Estamos mais gordos, mais magros, talvez mais densos, ou mais pesado o nosso olhar, temos pressa de ternura, angústias de vez em quando e umas contas de telefone atrasadas para pagar. Temos falta de cabelo, três ou quatro cicatrizes, sofremos de inquietação, muitas vezes nos disseram como é rápido o deslize, mesmo assim nunca deixamos de dar corda ao coração. Daqueles que já partiram, guardamos silêncio e nome, e uma improvável mistura de amargura e rebeldia, nas palavras desordeiras que dizem, redizem, cantam, relembrando dia a dia como é feita das inheiras a capital da alegria. Muitas ondas já morreram, outras tantas vão nascer, muitos rios já se cansaram de correr até à foz, águas claras que foram, outras águas se torvaram e agora restamos nós. Somos muitos, somos poucos, calmamente radicais, sabemos vozes antigas, trazemos a lua ao peito, amamos sempre demais. Neste caminho tomado, fomos traídos, trocados, vendidos ao Deus dará, nem por isso desistimos, e assim nos vamos achando, perdidos de andar às voltas, nas voltas que a vida dá. Somos uns bichos teimosos, peixes loucos, aves rindo, plantas, poetas, palhaços, e portanto, resumindo, somos mais do que nos querem. Estamos vivos, somos lindos.